Se for a última vez, se eu morrer agora, eu chamo o Soler, acho que não é minha última chance Vai ser com o Soler Olha como que ele vem Se eu der a furada normal, não causa... Ai, não causa... não causa balo Ai, não, errei Come ele Ele desvia, cara, ele é muito filho da puta Ele me trancou agora Ai, fudeu Perigo, perigo Acerta Ai, que delícia, come mais um, mais uma Ui, que delícia O gordo vindo, o gordo vindo, o gordo vindo Pegou só de raspão Pegou só de raspão Calma Acerta ele, foda-se o gordo Foda-se o gordo, o gordo vai bater de qualquer forma Ai, recupera a vida, vai, vai, vai Não, gordo Morra, gordo Que pressa Agora come Puta que pariu Quase Ele tá quase fodido Eu vou jantar Eu tô com fome Eu quero comer comida Puta que pariu Ah Ah É agora que ele fica mais forte? Ah Ai, meu Deus O gordo matou ele, cara Ainda vai desmonetizar a minha live E o caçateta é enorme Ah, ele pegou o poder elétrico pra ele É isso? Ele vai tacar raio agora? Vamos lá, pessoal É a hora Eu vou jantar ou não vou? É a hora da janta ou da fome? Por favor, cara Derrota E se ele me dá um hit kill? E se ele me dá um hit kill? Fudeu Ó, mais um golpe Tá, mais um Come ele Isso Nossa, ele tá com a vida toda cheia Eu nunca acertei ele, né? Entendi Não Vamos lá Gordão Agora Na bunda Dele Sentiu A sua bunda pode ser dura, mas não é de aço É agora mais uma Quase na metade, pessoal Quase na metade Ele vai atacar de novo, será? Ai Ai Caralho Calma Eu tenho seis Essos ainda Não dá pra brincar com ele Não dá pra brincar Por favor Por favor Força Agora Fiz uma bariátrica nele Calma Ele tá quase na metade, pessoal Ele tá quase Não fica muito perto Calma Deixa ele atacar Agora Sua chance Pega o gordo Gordinho Sentiu 55% Da vida, pessoal Ele tá Olha Este gordo Gigante Ai Vai Come ele Isso Sentiu Ai Eu podia dar até mais um Vai deixar quieto Ai Meu Deus Mano, ele é muito Ele é muito caralhudo Ele é muito caralhudo Não dá pra brincar com o gordinho Ai Agora Come Fura ele Isso Não, não Não tenta não Não tenta não 40% da vida, pessoal Ele tá vindo Tentou me comer Mas não vai Sentiu 30% Pessoal 30% Meu Deus Ele vai Me peidar com o raio Meu Deus Meu Deus do céu Que que foi isso Come Sai daí Caramba Não acredito Recupera Vai que ele peida de novo Esse gordo Tá segurando gases Calma Foi me pegar Eu senti a maldade Do gordinho Não Não devia ter atacado Mas consegui Mais um Come Come O gordinho Come Puta que pariu Ai meu Deus Eu vou comer hoje Eu vou jantar hoje Meu Deus Transforma o homem Uma puta Vai Puta que pariu Cara A alma do gordinho E uma humanidade Porra Ai caralho Eu não acredito Cara O elevador Caralho Olha aí Porra Que delícia Porra Digo eu Shinomino bateu com o picos Na cara de todo mundo E mandou 250 reais De nada viu Falei que matar o magro É mais fácil hein Parabéns se tá Dentro dos 30% Que passaram Shinomino é foda Meu irmão O cara promete E cumpre A hora que o gordão Juntou energia Pra soltar o choque O peito do choque Ele cai Você lembra Ele pula Solta um choque Cai sentado Eu jurei Que falei Já era Esse arrombado Vai me dar um hit kill E vai me humilhar E eu vou perder Pro gordão Mas o gordão Não me acertou Porque eu desviei Puta merda Cara Cara Cara